Fala galera! Beleza? Heleno Lira aqui de novo com vocês E o nosso vídeo hoje é sobre... Estrutura No nosso vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre proporção E hoje nós vamos falar sobre estrutura Acrescentando alguns pontos sobre o que a gente falou anteriormente Lembrando então que a ideia da figura humana é que a gente vai ter dois espacinhos iguais E esses espacinhos vão gerar para a gente limites na hora de fazer o desenho O que eu não falei é que existem algumas medidas básicas Para que isso aconteça de uma maneira mais natural Então normalmente a gente chama esse carinha aqui de ar amado ou de zenite E é ele que eu vou usar sempre para construir os meus desenhos Então façam um favor a vocês mesmos E tentem sempre trabalhar com referência Então vai lá no Google, pega uma pose qualquer E começa a trabalhar, começa a estudar essa estruturação básica Então a primeira regrinha é que o seu personagem vai ter que ter oito cabeças Uma outra regrinha é que o braço vai sempre até a linha da pélvis Que é essa regiãozinha aqui O nosso joelho vai ficar mais ou menos na metade da perna Com isso fica fácil de vocês equilibrarem o desenho de vocês Então eu estou seguindo algumas referências que eu tenho aqui na minha frente Para construir essa estrutura Começar sempre pela cabeça Eu vou criar alguns eixos que vão deixar meu desenho mais proporcional E depois disso eu vou criar o oval para o tronco O oval para a pélvis Um pedacinho aqui para a coluna Daí a gente vai ter os pontos de articulação do corpo Então eu vou marcar esses pontos de articulação A partir da referência E aí sim eu vou construir Pernas E braços É importante que sempre tente manter a mesma distância que você usou Para um lado do corpo e para o outro lado do corpo Depois dessa estruturação Desse aramado Eu tenho que passar para a próxima parte do desenho Que seria a blocagem das formas primárias Com isso a minha estruturação vai ser melhor Galera, então é isso daí Vocês conseguiram ver no vídeo um pouco do passo a passo De como construir o desenho pelo uso da estrutura Então a gente começou aqui com o aramado Depois eu fiz uma breve blocagem do que era o personagem pelo aramado E aí a gente construiu esse desenhozinho do Lionel dos Thundercats Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Visitem os nossos canais Facebook, Instagram, Youtube E fiquem espertos que tem mais coisa vindo aí Beleza? Um abração E até o próximo Tchau, tchau